Olá galera como é que vocês estão tudo beleza Basta Info de Natal para vocês mais um vídeo dessa vez um videozinho tranquilo bem suave bem sereno era vocês tenham gostado do outro que eu falei se o efeu seria o jogo que você está procurando a justamente a galera não ter surpresas quando o jogo vier quando for liberado novos vídeos data de uma demo uma o lançamento do jogo beleza esse vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns temas bem interessantes do efeu do que a gente já tem a gente pode esperar correto primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é deixa o like e caso não seja inscrito canal se inscreva vocês ajudam bastante o crescimento a gente tá aí já bateu mais de 1.100 inscritos vamos subindo cada vez mais porque nosso tendência é chegar nos dois mil e eu dependo muito da ajuda de você que assiste o vídeo deixe seu like deixe seu comentário beleza então vamos lá falar sobre algumas coisas do efeu primeira coisa que eu quero deixar bem claro é que a possibilidade por exemplo muita gente perguntado jogo de versão mobile e versão PC já foi dito várias vezes pelos programadores que no dia um não existe possibilidade nenhuma galera do mobile não vai vir o jogo para vocês no dia um seguramente pode ser com sucesso do jogo venha mas vai ser uma empresa separada uma empresa de jogos mobile mesmo que vai montar estrutura até o efeu mobile até e o PC Rafa o PC não vai vir no dia um mas eles já estão procurando formas e alternativas de trazer para o PC o foco deles foi como eles eles disseram é nos consoles Playstation 4 e sejam 5 pela Sony Xbox One Xbox 10 anex na Microsoft então esse ponto é interessante de e e provavelmente o dia um o jogo ainda vai ter algumas imperfeições algumas falhas eram corrigidas com fixos com atualizações é questão só por exemplo futebol sobre quais times vão ter a vários vídeos aí atrás eu falo sobre os parceiros da já foram anunciados pela Strikers hora os jogadores né e no Lukaku De Bruyne Cristiano jogadores serão embaixadores mas o ponto principal dos times é como eles têm uma certo ponto um acerto com a FIFI PRO a Federação Internacional de Jogadores Profissionais eles vão ter várias e várias ligas para você jogar pode ser e haja também um acordo com a questão da Bundesliga porque a Bundesliga não faz parte da FIFI PRO então lá você tem que acertar com o clube um clube de cada vez por exemplo a Konami ela sofre muito isso que ela não não tem a liga alemã por conta disso já por exemplo liga italiana e espanhola liga inglesa ela tem por causa do contrato com a FIFI PRO que essas ligas tem sobre a questão dos modos de jogo também é bem é bem simples de falar que o foco o jogo deles vai ser no modo de cartas modo onde vai comprar e vender cartas parecido muito o que é hoje no Ultimate Team porém creio eu aí a minha opinião eu eu que a ideia do jogo vai ser o desenvolvimento de cartas né que você vai ter com habilidades tudo e a compra de coisas no jogo provavelmente devem ser de equipamentos aumente de vamos de os médicos no jogo para você tomizar seu estádio informes dos parceiros informes de clubes que eles venham a fechar no futuro porque hoje para você é para muitos clubes você precisa ter algo concreto e o EFL ainda não é um jogo concreto e não foi lançado no mercado então assim que ele for lançado aí você vai ter uma maior possibilidade de demonstrar da empresa da estrada e demonstrar o meu produto tá aqui eu quero gostaria de ter o seu time jogador tal jogador tal com a gente certo isso tudo uma coisa que eu quero que a galera entenda e é bem fácil em fácil aqui a strikers hoje é uma empresa nova no mercado de games é uma empresa que tá chegando agora só deles irem para esse tipo de produto que é o futebol que é comandado hoje por duas empresas que tem história que no caso a EA e a Konami é um ato de coragem principalmente a comunicação que eles têm com o usuário para as coisas que eu mais elogio a strikers porque um dos problemas que a gente vê hoje na algumas empresas é justamente essa comunicação ineficiente com o usuário por exemplo a própria Konami ela é rainha mestra em não se comunicar com os clientes porque porque muitas vezes quem faz é apresentação do produto dela de atualizações de novas cartas são os streamers são os criadores de conteúdo e não a própria empresa nas suas redes sociais diferente da EA e quando lança alguma algum evento alguma novidade querendo ou não eles têm uma livezinha no canal deles na roxinha a exibindo as novidades óbvio que muita novidade vaza tem os seus tweets e pessoas que têm leakers né que é vazamentos lá dentro que trazem antes mas fazem a sua parte uma coisa interessante que a gente pode também é dizer sobre o sobre o efeu em comparação às outras empresas é que a strikers ela aprendeu com a falha da Konami e que eu falo isso aí você pode plantar a Rafa porque você tá falando isso falha da Konami sim a Konami quando lançou a versão 0.9 ela lançou um jogo incompleto um jogo incompleto tanto que ela teve que devolver um PEC que ela tava vendendo de pré-venda e os usuários se compraram e isso foi um grande problema para ela e ela teve que segurar e aí durante meses e meses ela segurou tendo fazendo ciclando toda semana os eventos um ponto três pontos sete pontos um ponto três pontos e cinco pontos é fazendo eventos que a pessoa praticamente farmava GP você pode procurar aí no YouTube que vocês vão ver é a jogabilidade que mudava toda semana aí sim depois de um tempo lançar um ponto zero aí foi o digamos o pontapé inicial do e-futebol o que eu vejo hoje é que a strikers ela tá tendo esse cuidado esse cuidado de evitar lançar um jogo incompleto por quê porque eles poderiam com que eles já apresentaram nos vídeos lançar o o efeu porém lançar o efeu na atual conjectura não é uma boa porque não é uma boa o jogo ainda existem problemas que eles estão correndo atrás resolver um novo sistema de animação novas mecânicas então eles querem lançar tudo basicamente efeito bem executado e depois você vai fazendo os pequenos retoques é como se fosse você construir uma casa ele já tem a parte da casa agora aqueles pequenos retoques eles têm que fazer fazer uma coisa também interessante e eu vejo que deve ser é a questão da criação da comunidade do efeu galera é eu sou um cara que eu não tenho nenhum tipo de vaidade isso aqui vocês podem guardar esse vídeo para eternidade e tudo é o futuro eu não tenho uma vaidade de ajudar e auxiliar novos criadores de conteúdo de pessoas que queiram entrar no efeu por quê porque eu acho que todo jogo você conquista seu espaço da sua forma seja porque você é um cara irreverente seja que você é um cara que é reclama por conta do tempo do jogo seja porque você é um cara aqui as técnico analisa mais a gameplay de maneira técnica ele porque você é um cara pro play que você tá jogando no mais alto nível você vai atrair o seu público não vai precisar é ter que digamos porque muita gente pensar eu tô tirando eu tô fazendo alguma coisa tô tirando público de x e y não você não tá tirando o público ele quer consumir conteúdo então se você traz o conteúdo a pessoa vai ao seu canal é isso que os criadores de conteúdo do efeu eles devem e precisam entender que a comunidade ela deve ser pautada em algumas coisas simples eu não preciso ser o meu melhor amigo criador de conteúdo para gente lutar pelo mesmo ele não precisa vir aqui na minha casa é almoçar comigo ele não precisa vir aqui jogar comigo não mas ele precisa ter o pensamento o que cara aconteceu uma coisa ruim no jogo sei lá é tá rolando um bug aí que o Rafa foi prejudicada ele tava numa partida para subir para a divisão master e o jogo caiu o jogo deu um problema o cara derrubou o jogo tá com o derrubador e aí Strikers o que que tá acontecendo por que que o cara derrubou o que aconteceu é isso você lutar por melhoras tô falando que a pessoa tem que lutar tipo assim ah você é coisa com o Rafa vou lutar pelo que o não não horas porque o que acontece por exemplo eu dei esse exemplo de derrubar aconteceu comigo comigo hoje digamos para acontecer amanhã com essa pessoa e essa pessoa tá no jogo importante no torneio do campeonato e acontecer isso então é justamente da questão da coletividade acima da individualidade ele tem muitas comunidades individualidade em cima da coletividade e não a coletividade tem que ficar em cima não é porque é a área que eu não gosto tá sendo prejudicado que eu não vou ficar calado não eu vou falar ó isso isso é o caso que aconteceu com a Konami não joga um mobile não meu público aqui no canal não é de mobile e de console e tem alguns outros mobile tem mas a grande maioria é de console as quando apareceu aqueles problemas dos caras com gigantes dos jogadores com um verão alto eu fui em redes sociais porque porque é o todo é a questão da comunidade a mais uma festa você vai entrar no meio afeta afeta uma comunidade como um todo assim como tem um dois três caras do mobile pessoas que jogam mobile que estão no meu canal cara daqui a gente pode ter 10 15 20 eu tenho que tratar ela de maneira igual é o seu princípio da equidade porque porque é o jogo é igual para todos o mobile e o console a mesma coisa no jogo da Konami eu justamente nesse ponto todos devem lutar por melhoras não por benefícios não por privilégios mas por melhoras é muito fácil eu ir lá e lutar por uma melhoria para mim é muito fácil e agora difícil é você lutar por melhoria para todos quando as coisas estão boas para todos é melhor hora que espero eu que a Strikers ela pense muito trazer um programa de criador de conteúdo ela tem um contato com o nosso porque eu me incluo eu vou fazer conteúdo do efeu ela entra em contato com a gente que tem eu não quero e seja dado a moeda do jogo não quero verificar que ficou assim ah eu tenho informações privilegiadas do efeu para postar não nada disso apenas tem um contato com eles para dar ideias ó eu jogo jogo e tal esse aqui podia ser implementado olha você tem uma coisa que vocês podem pensar para colocar no futuro pois aqui é legal para o jogo é coisa interessante é nesse sentido galera o vídeo ficou não ficou tão longo mas eu espero que vocês tenham gostado ou deixa o like se você puder inscreva-se no canal tá criando conteúdos diários conteúdos diversos e a gente sempre conta com a colaboração de vocês deixar um like inscrito inscreva-se para gente crescer cada vez mais o canal porque nosso objetivo é quando tiver o lançamento uma beta de algo do efeu vou tentar trazer aqui em primeira mão aquela livezinha tudo a seu conto com a colaboração de todos vocês beleza galera tamo junto valeu até a próxima um prazer informar vocês tamo junto fui E aí 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 E aí